A Copa do Mundo chegou ao fim e é hora de voltar a dar atenção ao time do coração. Durante a pausa do Campeonato Brasileiro por causa do maior evento de futebol do planeta, o Vitória não ficou parado. Contratou oito jogadores e quatro saíram. Nesse período, o Leão negociou a ida de William Corrêa e Jonatas Beluso para o Coritiba, que disputa a Série B, enquanto José Elison e Danilson foram para o Atlético Mineiro, vice-líder da Vitória e o 16º do Brasileirão. Agora se prepare para decorar vários rostos novos. No time dos que chegaram, estão o goleiro João Gabriel, o zagueiro Juan Renato, o volante Aroca, os atacantes Bruno Gomes e Eric, além de três atletas argentinos, o lateral esquerdo Marcelo Benítez, do Defensa Y Justicia, o volante Marcelo Melli, do Racing, e o atacante Walter Ball, do Boca Juniors. Só João Gabriel, esse a Norte Paraná, não foi oficializado. Apesar de tantas figurinhas novas, o técnico Wagner Mancini vai com seu bolinho de repetidas para o jogo de retorno ao Brasileirão, nesta quarta-feira, 18, às 21h, contra o Paraná, no Barradão. Como muitas contratações vieram do mercado internacional, o clube só deu início ao processo de regularização na segunda-feira, 16, quando abriu a janela de transferências. As transações nacionais já estão em processo de regularização, mas nenhum reforço está inscrito na CBF. Para que possam atuar, os atletas precisam ter os nomes publicados no boletim informativo diário da CBF até o dia útil anterior à partida. No caso de enfrentar o Paraná, o prazo é até esta terça-feira, 17. De qualquer forma, Wagner Mancini já avisou que as mudanças devem acontecer gradativamente. Acho que para o jogo contra o Paraná talvez a gente tenha equipe basicamente que vinha jogando junto há mais tempo. Com uma ou outra entrada de jogadores, muitos atletas chegaram. A gente tem que alterar a equipe, mas não para esse jogo diante do Paraná, explicou o treinador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.